Olá pessoal, tudo bom? Gente, desculpa a minha cara de sono, mas algumas pessoas estavam pedindo assim, Léo, como é que é a sua rotina? Então eu vou mostrar um pouquinho aqui da rotina de manhã. A Dany tá ali. Não quer aparecer porque ela ainda tá de camisola. Bom, eu já soltei as crianças, né? Tem outros lá embaixo, alguns ficam aqui, pra gente poder higienizar o canil. Eu faço sempre essa higienização de manhã com a Dany. Só se eu, por acaso, acordar muito cedo, né amor? Assim, pra ir pra faculdade. Mas agora que eu tô fazendo algumas aulas aqui online, dá pra eu ajudá-la. Aí a gente acorda bem cedinho, solta todo mundo e vai pra maternidade que eu quero mostrar pra vocês. Mas antes de morrer! Ah é, antes, se inscreva no canal. É, você que tá vendo a gente pela primeira vez, vem com a família Alves Imperador. Isso, entra aí, tem várias dicas legais. Hoje a gente vai mostrar uma rotina, mas aqui no canal tem muita dica pra ajudar você a cuidar aí do seu bebezinho. Ó! Se inscreva no canal. Isso, se inscreva, dê um joinha. Aqui tem alguns... A pessoa não pode ser diferente, né amor? É, porque eu acordou cedo. Aqui tem alguns, ó. Tem Spitz também, ó. Tá vendo? Essa outra raça. Ah lá, essas aqui, pessoal, ali atrás também. Eu não sei se vocês estão enxergando direito, que eu não tô por causa da claridade. Mas são... Tem até aqui algumas mamãezinhas dos bebês, que eu vou mostrar lá dentro. Tá vendo? Aquela ali é uma mamãe, essa daqui também. Malu! Acho que tá lá pra baixo, né amor? Tá aqui. Não. Ah, tá aqui. Essa daqui também, ó, que eu vou mostrar. Ó, essa daqui também que eu vou mostrar os bebezinhos dela. E essa daqui é uma galerinha de Spitz que a gente tá criando também. Então, vamos lá. Vamos conhecer o Bessar e vamos dar comida pra eles. Aí vocês vão... Eu não sei nem se eu vou conseguir falar lá dentro. Tá? Assim, eu vou conseguir falar, mas eu não sei se vocês vão conseguir me ouvir. Porque toda vez que a gente entra, eles lá têm muito pedindo comida, porque eles sabem do horário. Que é muito importante ter horário. Aí eu quero mostrar pra vocês como eles comem bem. E aí, depois que a gente entrega o bebezinho pro cliente, alguns conseguem permanecer esse apetite, né? Com o seu filhotinho, mas outros acabam estragando, né? Que eu sempre falo, gente, não estrague, deixa o filhote comer com esse instinto primitivo. Mas vamos lá, vamos ver, tá? Bom, pessoal, assim que a gente entrar na maternidade, a primeira coisa que eu tenho que fazer com a Dani é dar uma olhada no cronograma. Esse aqui, por exemplo, é o cronograma da Jennifer, uma cadelinha com os bebezinhos já ficando em prato entrega. Então, ó, a gente já tá encerrando, né? Agora eles já estão ficando aqui liberados, já tomaram vacina. E aí tem das demais cadelinhas. Então tem que dar uma olhada nesse cronograma, ver se precisa fazer alguma coisa. Ali tem corte de unha, tem o corte, assim, da bundinha, do pelo em volta da bundinha, pra não deixar ficar colado o feio. Tem tudo ali pra gente não esquecer, né? Vermo e fugar. Vermo e fugar, fazer preventivo de diárdia, que dia que vai tomar vacina, né? Então, o que for preciso é anotado ali, né? Aqui são as áreas que ficam as mamães. Ó, ali inclusive tem uma ninhada que tá novinha, porque ainda fica com a Malu, que é a mãezinha, que é uma preta e branca que eu mostrei pra vocês lá fora, né? Então esses aqui só mamam ainda. Olha lá, são lindos, tá? Do outro lado, é a galerinha que está no berço já, já. A galerinha que já está comendo ração e já foram desmamados. Então, olha, aqui tem os bebezinhos da Jennifer. Aqui, ó, da Charlotte, com o da Charlotte também, tá vendo? Aqui tem outra ninhada, acho que da Maggie. Essa ninhada aqui, por exemplo, ainda tá no estágio que tá com raçãozinha úmida. Essa aqui é uma ninhada menorzinha, que a gente ainda tá dando uma suplementada. E de vez em quando eu coloco a mamãe aqui, por isso tem essa divisória. Eu coloco a mamãe aqui e ela vai pular lá quando ela quer dar o mamazinho. Mas, a partir de hoje, né amor, ela não vai dormir mais com eles porque tá desmamando. Isso aqui é alguns bebezinhos da Jennifer com um da Scarlett e outros bebezinhos da Scarlett. Então a gente vem aqui, puxa os becinhos e faz a higienização dos becinhos, né? A gente troca esse papelzinho que tem embaixo, ó. Porque aí eles vão fazendo o cocôzinho. Olha lá, ali tem alguns, né? E aí vai, a maioria cai ali embaixo. Então a gente higieniza, o que ficar em cima a gente higieniza a gradinha também. Nem tem contato com xixi, né? Isso, não tem contato com xixi, que minha esposa tá me lembrando ali. Isso é legal, por isso que fala assim, Léo, por que que seus filhotes ficam com a patinha branquinha, né, bem higienizada? Olha, é porque a gente evita o máximo que eles tenham contato com as suas próprias fezes e seus próprios xixis. Isso facilita muito quando a gente tá fazendo perfugação, né? E mantém essa preocupação assim com a contaminação. Então assim é bem menor. A gente também ensina eles beberem no bebedouro de bilha. Então, ó, se você prestar atenção, todos eles têm uma garrafinha. A gente vai educando aos poucos. Quando a gente percebe que eles já estão bebendo sozinhos, aí é bem tranquilo. Agora vamos lá, o que eu quero mostrar pra vocês, o principal, é a ração. Olha, pessoal, a ração. Eles estão comendo a ração, a gente tá dando a premier, essas pequenas filhotes. Essa aqui até é o ambiente interno. É uma raçãozinha bem minúscula, minúscula mesmo. Isso é muito legal porque eles comem muito rápido. Muito rápido mesmo. Então vocês vão ver que eles, né amor, eles quase não mastigam, eles só engolem. Aí a gente usa essas vasilhinhas aqui. E uma cliente mesmo me informou que isso daqui é uma vasilha pra... Frango. Pra assar frango, é. Isso. Isso é legal porque esse cone aqui faz com que eles não fiquem tanto dentro da vasilha. Então eu já tenho uma medida assim de cabeça, de quanto cada um come mais ou menos. Mas vocês podem no início aí usar um tipo de medidor, né amor? É, e aqui eles tomam em três vezes por dia. Ah é, isso é muito bom falar. Eles passam por um processo de desmame que eles chegam a comer quatro vezes. Vou falar um pouquinho mais alto pra vocês conseguirem ouvir. É, porque eles já estão vendo. É, eles já estão sabendo como dar. E vocês vão ver a gritaria quando eu tiver dando. Então eles chegam a comer quatro vezes quando estão desmamando. Aí depois passam pra três vezes. Depois quando vai pra casa do cliente, aí eu aconselho dar só duas vezes. Assim, uma de manhã e uma tarde ou à noite. A gente pode fazer até um intervalo de doze horas. Tipo oito da manhã ou oito da noite. Eu acho que é interessante levar assim duas vezes pro resto da vida. Tem cliente que fala, Léo, posso funcionar dando três? Pode, mas teria que reduzir um pouquinho a quantidade da ração do que eu recomendo. Mas eu acho que o filho assim, eu comendo três vezes. Quando ele tá lá na casa do setor, ele acaba perdendo o apetite. Porque aqui, vocês vão ver que ele tem os irmãos pra incentivar e pra disputar o alimento. Então é por isso que eles tomam tão rápido. Então agora a primeira refeição. Ele ainda vai dar oito horas. São sete e poucos. Então vamos lá. Eu vou colocar. Coloco assim dividido. E como eles já estão divididos em irmãozinhos. Ah, pessoal, é importante que eles vão usar sempre as vasilhas, tá? Comeu. Depois vai os amigar. Ó, você vê que eu não coloco uma quantidade muito grande. Eu já sei de cabeça. Eu vou terminar de colocar aqui e vou oferecer pra eles. Pessoal, é... Esqueci de falar o seguinte. Nem todos os filhotes estão aqui. Estão no mesmo estágio de desmame, né? Uns que eu vou mostrar pra vocês já estão comendo ração seca. Já estão em pronta entrega que a gente fala. Outros vão comer assim, ó. Uma ração que tá úmida. Isso daqui só tá úmida com água morna, tá? Você pode colocar algumas coisinhas aqui, como a gente coloca. Às vezes eu coloco um gotinho de glicopan, promundog, que eu gosto muito de promundog, tá? E você pode também, naquela fase, assim, se tiver algum com um pouquinho mole, você pode dar probiótico também. Apesar que o promundog já tem pré e probiótico, tá? Tem outra ninhada aqui que tá comendo assim, ó. É uma papinha mais... Uma molinha. Mais molinha, é. E aqui também tem promundog, tá? Nesse caso aqui, eu até coloquei um pouquinho de leite de cabra misturado, porque... A gente fez um vídeo sobre o leite, tá? É, o leite tem que ser só leite próprio pra cá. Eu botei um pouquinho, porque é uma ninhada que tá bem devagar, tá dando, assim, um pouquinho mais de trabalho pro desmame, né? Então, assim, a gente tá fazendo um mimo pra ele. Tá? Mas, basicamente, eu coloco promundog, junto com... Pode colocar também algumas gotinhas de glicopan também, ou de outro que eu vou mostrar. Pera aí. Olha, aí eu usei esse aqui também, ó. Que é molitam também, tá? É da mesma marca. É molitam pet. Também pode colocar algumas gotinhas. Tem gente que coloca também gotinha de vitamina C. Esse é o animal. Tá se desenvolvendo muito bem. Se você só quer fazer com a ração, com a papinha ou com o promundog, tá ótimo também. Bom, pessoal, vamos lá. Agora vocês vão ver, ó. O que eu falei. Olha como é rápido. Tchau. 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 comendo, aí a gente já vai dando essa atenção, ó daí ele vai recolher lá as vasilhas olha aí e vai dar um pouquinho para a nova casa a gente já ligou também o ar-condicionado então eles amam ficar no ar-condicionado, daqui a pouco eu vou filmar vai estar todo mundo dormindo bom, então é isso, espero que vocês tenham gostado da nossa rotina com bebezinhos, ainda tem máscara ainda tem um banho das mamães rotina aqui tem que colocar alimentação para todo mundo, tem muita coisa mas quando a gente tem essa galera aí aí a gente fica assim, ó com trabalho até o pescoço por isso que a gente demora às vezes responder vocês às vezes os clientes, todos esses bebezinhos já estão reservados inclusive os que estão ali mamando, eu já tenho um cliente aguardando, isso é uma coisa que eu queria falar para vocês, tem muita gente, Léo, quanto você vai ter? a gente não está conseguindo atender todo mundo, olha, querendo falar comigo, a gente não está conseguindo atender todo mundo porque ganhou uma repercussão muito grande nosso caminho é pequenininho eu estou fazendo uma outra maternidade ali para os espíritos logo, logo, quando estiver pronto vou fazer um vídeo para vocês que eu vou mostrar que bonitinho mas a gente demora um pouquinho para responder lá no zap, mas responde todo mundo isso, responde todo mundo então, entre 24 e 48 horas todas as mensagens do zap são respondidas a gente não tem bebezinhos disponíveis e agora vai demorar um pouquinho porque como vocês viram as mamães aí já tiveram e algumas vão descansar pessoal, se vocês gostaram desse vídeo dê um joinha, tá bom? um joinha muito importante comenta aí fala o que vocês acharam se inscrevam no canal você que está chegando no outro até a próxima pela primeira vez e segue a gente no Instagram também Alco Imperador mesmo nome aqui do canal beijo, fiquem com Deus obrigado pelo carinho tchau 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 tchau